E tem um terceiro exercício para se conectar consigo, para se conectar com o seu propósito. Então você faz uma respiração profunda, vou fazer três respirações profundas e solta. Ah, coração, 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 meu coração. Ah, coração, 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 meu coração, para se conectar mais consigo. Quando existir alguma armadilha em que você esteja no labirinto interior, perdido sem saber efetivamente quais os próximos passos a dar na sua jornada. Quando os ápices da ansiedade, do pânico, depressão e tantas outras mazelas do campo emocional chegar a você, bater a sua porta. Se conecte com a sua frequência, se conecte com o seu coração, por meio da respiração, que é o remédio primário colocado à disposição da humanidade. Vocês possuem, caríssimos, um remédio natural, colocado à disposição gratuitamente para vocês, a respiração. Quanto mais vocês aprendem a respirar, a prestar atenção, não esta respiração automatizada pelo sistema parasimpático, não por isso, caríssimo, mas pelo sistema consciencial. Levar a consciência para a sua respiração, prestar atenção na sua respiração, que é o remédio primário da humanidade. Então, isso, caríssimos, ajudará ainda mais em 2024, esses três pequenos exercícios, não é, à disposição de vocês. Posso deixar uma mensagem para todas as pessoas? Claro. Caríssimos, que o bem e que a paz esteja estabelecido ainda mais em patamares, nas suas residências interiores. Diante das frequências que chegam neste momento até você, são forças para que você acredite que você é uma peça fundamental para a edificação deste planeta. Não permitindo que ninguém, nem nada, possa fazer com que você desista deste Dharma imediato, que é o estado de você estar no campo da experiência encarnatória. Faça valer todos os dias, nada melhor do que você entender, sentir, compreender e ter consciência de que os planos sublimes estão consigo. Cada vez em que você presta atenção nas suas forças interiores, nos seus planos sublimes por meio da oração. A oração não complicada, a oração voluntária, espontânea. Pois Deus está na simplicidade das coisas. Quanto menos você precisa dos campos fenomênicos, mais você poderá enxergar Deus. Porque Deus está na simplicidade das coisas. A começar pela sua respiração. A começar pelos campos da sua percepção. A começar pelos campos de acesso a esta consciência. A começar pela forma de transitar, pela sua jornada encarnatória. Mostrando ainda mais para si esta centelha, por este farol. A cruzar todos os caminhos. A fazer tudo aquilo que for necessário. Não desistindo jamais de você. Não desista de você. E conte com o meu apoio, com a minha vibração. Quem quiser estar ainda mais em ressonância com a minha vibração, é só fazer um chá de cravo e canela. Deixar o aroma pairar pela residência, pelo ambiente em que estiver. E assim ali estarei, fazendo um rogativo. Prestando atenção, caríssimos, nos próximos tempos, aos sinais da espiritualidade. As sutilezas do sinal. Naquele momento em que você está pensando, buscando respostas de um plano sublime. E um pássaro canta próximo a você. Uma borboleta cruza o seu caminho. Não são coincidências. São formas disfarçadamente da espiritualidade se comunicar com você. Isto vale muito a pena. E lembre que as plantas estão para te auxiliar nesta jornada. Te auxiliar nesta travessia. Edifique ainda mais o elo garantidor. Entre você, as plantas, a natureza. Você, você, a natureza. Assim seja, caríssimos. Quero agradecer a oportunidade, ancaríssimos, de poder servir. Quero agradecer a oportunidade de aprender com vocês. Quero agradecer a oportunidade de que minha ressonância magnética estivesse aqui neste momento. Possibilitando um amparo que assim possa ser necessário para algumas pessoas. O ato de servir, servir, é um ato sublime. Que todos os seres em experiência humana estejam depositando as suas vigilâncias. Para quais os momentos que estar a servir? Quais os momentos que estão sendo úteis para suas jornadas dhármicas? Quais os movimentos que estão sendo verdadeiros consigo? E não estão plasmando nos ceifadores morais. Assim seja, caríssimo. Posso cumprimentar cada um de vocês? Claro, por favor. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie e te ilumine, filho. E te ampare nas suas noites, te dando discernimento e progredindo a sua sabedoria. Obrigado. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie e te ilumine e te eleve ainda mais na sua experiência espiritual. Que as suas mãos possam transformar ainda mais e mais a sua vida e a vida de tantas pessoas que forem depositadas por suas mãos. Assim seja, filho. Amém. Grato, caríssimo. Este caríssimo eu já conheço diante do percurso, não é? Diante do percurso, não é? Que Deus abençoe a todas as pessoas. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Assim seja. E louvado seja. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre ser louvado. E louvado seja a nossa Mãe Maria Santíssima para sempre ser louvado. E louvado seja. E louvado seja. Muito bom. Achei. Muito bom. Pai Damião deu um aperto firme. É, eu ia falar a mesma coisa. O pai Damião aperta firme mesmo. Se tem algum anel, alguma coisa, ele aperta que chega, você sai. Ah, é. É.